Graça e paz esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar falando acerca do fim do mundo. Falamos acerca da grande tribulação, que acreditamos que é depois do arrebatamento. Falamos também acerca do começo, do princípio das dores. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 25. Lucas capítulo 21, versículo 11 a 26. Diz assim, 11 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar do sete, que é o princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E qual sinal haverá? E quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, que é o final do mundo. Verde que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E também chegou a hora, não os cigais. Ou seja, Jesus Cristo mostrou que no final dos tempos haveriam muitos enganadores. Quando ouvido falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas. Mas o fim não será logo. Então, eles disseram, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá grandes terremotos, terremotos, olha só, sinais do fim do mundo, né? Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Mas, isso que está acontecendo hoje, está assim. Isso quer dizer, é um anúncio do fim. É, vai dizer, a AIDS é uma epidemia, né? A AIDS é uma epidemia tremenda. E haverá fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Outros, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e perseguirão e vos entregarão na sinagoga e nos cárceres. Ou seja, haverá grandes sinais, tá? Agora Jesus Cristo volta para o tempo dele e fala, olha, antes disso vocês vão ser perseguidos, vão sofrer muito, né? E sereis entregues até por vossos pais e irmãos perante parentes e amigos e matarão alguns dentre vós. Ou seja, Jesus Cristo estava falando. E matarão alguns de vocês. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Terremoto, maremoto, né? A Bíblia fala esse mesmo assunto em vários outros textos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 10. Primeiro Coríntios, capítulo 15 a 24. Daniel, 11 e 27. Ageu, capítulo 2, versículo 6. E como o texto que eu li, Lucas, né? Lucas 2, 11. Os céus passarão com grandes trômetros. O texto de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 10. Retrata bem essa história. Você deve ler. Agora, o que é o final do mundo para mim? O final do mundo é as leis que nós infligimos sendo cumpridas. Eu não vejo Deus no céu se gloriando da destruição aqui na Terra. Não quiseram me receber, né? Então, se destruam, morram. Eu não vejo esse Deus vilão. Eu vejo que o desenrolar nos levará para o fim de todas as coisas. E tomara que demore muito, muito tempo mesmo. Será a colheita das nossas próprias semeaduras. Destruímos tudo. Destruímos matas, rios. A nossa ganância é tão grande, né? Que pegamos, destruímos as matas para plantarmos as nossas plantações lucrativas. e nos esquecemos que estamos em um macro-sistema que tudo depende de tudo. Mas queremos a la prata. Queremos a grana, o dinheiro. Então, semeamos as coisas má. E vamos colher o quê? Se plantamos um pé de espinho, vamos querer colher um pé de planta, um cajueiro? Um pé de planta frutífera? Não. Se plantarmos um espinho, com certeza colheremos um espinho. Então, o final do mundo, na minha opinião singela e pequenina, era justamente a colheita do que nós, seres humanos, estamos plantando através das nossas ganâncias e desorganizações. Estamos destruindo os rios, mexendo com bombas nucleares, fazendo explosões atômicas no mar. Ah, mas é muito fundo, não tem problema. Não tem? Quem disse que não tem? Experiências loucas, como essa da Suíça, com átomos, querendo criar a primeira molécula e tudo mais. Isso tudo é perigoso demais. E se torna uma semeadura. Plantamos o mal. E é o planeta que ainda não está resistindo. Mas, só que tem um detalhe, nós estamos nesse planeta. Estamos em cima dessa carruagem. Se essa carruagem virar, todos nós vamos virar junto com ela. Então, a minha visão nesse ponto, sempre que eu falo sobre o final do mundo, o fim das coisas, e os eventos catastróficos que irão acontecer, eu sempre digo isso. Aquele maremoto, terremoto, que irão matar, com certeza, milhares de criancinhas, velhos, idosos, e pessoas, né, simples, não é aquele Deus, vou matá-los, desgraçados, morram, miseráveis. Não. é justamente sendo devolvido para nós aquilo que durante muito tempo plantamos. Plantamos. Não houve nada. Então, continuamos plantando. Não houve também nada. Continuamos plantando. E plantando, e plantando, e isso vai, um dia, voltar para nós, como humanidade, pagarmos. Isso é muito triste. Mas, resumindo a situação, e os textos, onde você em casa pode ler tranquilamente os textos que eu dei, a Bíblia diz que os céus passarão com grandes tronos. Parece algo atômico, né? Você vai ver, na próxima palestra, um comentário bem interessado sobre uma teoria sobre o final do mundo. Os poderes do céu serão abalados, a Bíblia diz. Com essas palavras, os poderes do céu serão abalados. Então, vai ser uma coisa muito grande. Vai ser grande demais. Haverá um terremoto tão grande que as montanhas e montes serão desfeitos. vai ser um terremoto tão grande que as montanhas não mais existirão. Haverá maremoto, ondas tão grandes que os homens vão olhar para elas e vão desmaiar de medo. Para um homem desmaiar, tem que ser uma super onda mesmo. Tem que ser algo extremamente grande e poderoso para que o homem, quando olhar, ele perceba que puxa e ele não aguentar, suas emoções não aguentar e desmaiar. Haverá um terremoto, esse terremoto grande, mas haverá, a Bíblia diz, terremotos, vários terremotos. Um mundo inteiro. Cairá do céu uma estrela chamada abisinto. Apocalipse, capítulo 8, versículo 11. A estrela cai do céu no mar e o mar torna-se em sangue. Essa parte de sangue torna-se abisinto, dá uma conotação radioativa. Não estou dizendo que as bombas de Hiroshima irão explodir novamente. Não. Vai ser algo muito maior do que isso. A bomba de Hiroshima foi só um estupinzinho perante isso que vai acontecer. só que na própria Bíblia mostra e dá a impressão que essa estrela quando cair no mar o mar se tornará sangue. Ou seja, haverá sofrimento e morte no mar porque ele se tornará radioativo. Os elementos ardendo abrazados se disfarão. Essa é uma parte tremenda. É os prédios incandescentes se derretendo. Ou seja, um tijolo se derretendo uma pedra se derretendo isso nos mostra algo atômico algo extremamente violento e rápido para que haja um derretimento. Como se houvesse um desequilíbrio nas energias da terra e de repente essa terra ela se inflamasse de dentro para fora. Por que isso? A Bíblia aponta para este acontecimento. Agora não vão ser religiosos batalhistas e dizer que é Deus que está botando fogo na terra para matar os pecadores. Não. Nada disso. Isso Deus como juiz eterno vai ter que sentenciar ele vai ter que fazer o que nós plantarmos nascer e plantamos coisa ruim para o nosso universo para a nossa terra. A terra está ficando velha ela está se estragando e de repente ela pode manifestar os elementos ardendo em fogo se disfarão. Que coisa, né? Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá. Vamos continuar falando sobre esse assunto.